O vídeo mostra o desespero dos moradores ao ver a casa onde vivem há 10 anos ser tomada por água e lama. Todos os cômodos foram invadidos. Em alguns pontos a marca mostra a altura que a água chegou. As fotos registram como móveis e eletrodomésticos ficaram. Objetos boiavam por toda a casa. O choro incontrolável era da Ana Grazielli. Ela que se recupera de uma cirurgia lembra de como foi ver tudo se acabando. Quando meu marido escutou o estrondo, ele saiu correndo e gritou, é o muro que caiu. Aí eu não acreditei, fui correndo atrás dele. Aí quando foi assim, ele já pediu para eu fechar a porta, eu já não consegui segurar a porta porque veio muita água e lama. Aí eu já voltei para o quarto correndo para tirar meu filho que estava deitado no chão. Aí eu já socorri porque a gente tinha um viveiro com os pássaros de estimação. Aí eu já vi, já tinha, chorei muito porque aí eu vi que os pássaros já estavam todos embaixo dos escombros. Como que é? Porque a gente vê que você se emociona, né? Vê que tudo que você conquista é perdido assim. Nem sei descrever, mas é o amor. Porque bens materiais com o tempo a gente reconstrói, né? De novo. Mas é os animais mesmo. As aves ficavam em um viveiro ao lado do muro. Três pássaros morreram. A cachorrinha que aparece nessa foto ficou presa no portão e também quase se afogou. O problema foi causado por uma obra no fundo da casa da família. A área foi aterrada. Um muro tinha sido construído, mas a barreira de contenção feita pela prefeitura, que existia em frente ao lote, foi retirada. E toda a água que desceu da rua arrastou lama e muro. Angelita, mãe de Ana Graziele, ficou desesperada ao receber a ligação da filha, contando o que tinha acontecido. Quando eu cheguei aqui, foi muito triste a cena que eu vi, né? Muito doído, porque a casa dela, domingo, estava impecável, tudo arrumadinho, sabe? E chegar e pegar a casa da minha filha do jeito que eu vi, e muito triste, a minha neta no desespero. Dois dias depois da chuva forte, os estragos ainda estão por todo lado. Aqui na cozinha, alguns objetos precisaram ser retirados. Aqui no quarto de um dos filhos do casal também, a cama não tem como mais ser usada. Nesse quarto aqui da filha adolescente deles, ainda está tudo revirado. Dá só uma olhada no guarda-roupa. Ainda tem marcas de lama na parte de baixo. Aqui na jaqueta, olha só, tem lama ainda. Está tudo aberto assim, porque o cheirinho de mofo, gente, está forte. Foi praticamente tudo molhado. Mais para frente, olha a parede, a situação que ficou aqui, a parede do corredor. O quarto do casal foi um dos mais atingidos. A parede também ficou danificada. A cama ainda está molhada, com marcas de lama. E dá uma olhada aqui onde a água chegou nesse guarda-roupa aqui, a altura que ela chegou. Na sala também, alguns objetos foram perdidos. Um hack que ficava aqui foi jogado fora e o sofá está para o conserto. Muitos danos de Alisson e não é a primeira vez. Não, essa não é a primeira vez. Já tive vários prejuízos aqui. Essa é a quarta vez que acontece. Como que foi? A gente vendo aqueles vídeos dá um desespero. Como que foi para vocês? Sim, para a gente que tem criança pequena, passa o que passa, trabalha tanto e acontece uma situação dessa, é ruim, é difícil. Já era previsível que isso poderia acontecer? Por quê? Sim, já era já. A prefeitura tinha feito uma barreira em cima, uma contenção. Aí o proprietário do lote veio e tirou essa contenção para construir. Só que eles não fizeram nada para poder arrumar. Não veio aqui nem para saber como eu estou, o que eu estou passando, se eu estou precisando de algo, nada. Já Alisson ainda paga a casa financiada. Em outubro do ano passado, refestou da pintura e se emociona em pensar que o esforço de anos foi embora em menos de uma hora. Eu emociono porque meus filhos tinham onde dormir, tinham tudo para comer. Hoje não tem. E na situação que está, não dá conta mais. Vocês perderam até os alimentos que tinham comprado? Perdemos. Roupas, cadernos, roupa dos meus filhos, brinquedo, tudo perdido. Tudo perdido. Depois de seis anos sofrendo com o mesmo problema e sem a ajuda da vizinha, já Alisson decidiu entrar na justiça e espera poder reconstruir o que foi perdido com a chuva. Não sei mais o que fazer e falar, ir atrás. Infelizmente a gente não tem condição, então a gente também não tem direito. Então é esperar. Tem medo de uma próxima chuva porque não tem um muro bloqueando a água, mas tem muita lama ali atrás, né? Sim, eu tenho medo, sim. Inclusive eu tenho criança pequena, essa noite, eles dormiram, mas eu fiquei de vigia a noite inteira. Então, assim, não tem mais vida. Agora é ficar vigiando. Ficar vigiando para ver qualquer coisinha sair correndo com meus filhos no colo. A gente fica triste, né? Que eles lutam tanto para conseguir, né? E agora acabar do jeito que acabar. E ninguém está olhando por eles. A gente espera que eles façam o muro, né? E limpa o que... Porque antes minha casa estava perfeita, arrumadinha. A gente não quer nada deles. A gente só quer o que... Limpa o que a gente já tinha. A gente não quer nada que não seja nosso. Porque o que eu... Igual ao sentimento, meus animais mesmo eu não vou ter mais. Dinheiro nenhum vai pagar. Não adianta eu falar assim, ah, vou te dar outro pássaro. Não é a mesma coisa. Não adianta eu falar assim, ah, vou te dar outro pássaro.